Eu tudo arrisquei, não fui a nada Já me queimei, fui derrotada Eu tentei, mas eu não enxerguei Pouco a pouco Só que eu fiquei cala E muitas vezes pra levantar As dores da estrada deixei pra lá Eu vou chamar a polícia Claro que tracei, claro que tracei Que seguirei Porque eu sou capaz Porque eu sei que sou capaz Eu vou partir pra trás Vou voar e não me espere mais Pois nada vai me parar Quero me libertar Na vez de cantar, cantar, cantar Esse vai ser meu show Tô aqui e desisti, não vou O meu sonho é assim Agora entendi Liberdade é pra mim Pra mim, pra mim Sou livre e enfim Eu vou partir da minha mão Eu vou partir do meu show Eu vou partir do meu show